Música Tá ficando comigo, tá me empacando a qualquer hora Vou sagando de amiga, mas bolonco não faz alguma hora Sintoniza a penobreque, olha o estilo picado moleque Comentário tá toda vistosa, pra mim até serve Comentário tá toda vistosa, pra mim até serve Comentário tá toda vistosa, pra mim até serve Tá tomando pancada, achando que eu sou bobo Tá rindo da minha cara, e suas amigas tá metendo louco Não tô pagando de artista, e nem tô pagando de fama Mas se entrar na minha casa, deitar na minha cama, não diz que me ama Tá tomando pancada, achando que eu sou bobo Tá rindo da minha cara, e suas amigas tá metendo louco Não tô pagando de artista, e nem tô pagando de fama Se entrar na minha casa, deitar na minha cama, não diz que me ama Música Tá ficando comigo, tá me empacando a qualquer hora Música 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 Sintoniza a penobreque, olha o estilo picado moleque Comentário tá toda vistosa, pra mim até serve Comentário tá toda vistosa, pra mim até serve Comentário tá toda vistosa, pra mim até serve Tá tomando pancada, achando que eu sou bobo Tá rindo da minha cara, e suas amigas tá metendo louco Não tô pagando de artista, e nem tô pagando de fama Mas se entrar na minha casa, deitar na minha cama, não diz que me ama Tá tomando pancada, achando que eu sou bobo Tá rindo da minha cara, e suas amigas tá metendo louco Não tô pagando de artista, e nem tô pagando de fama Se entrar na minha casa, deitar na minha cama, não diz que me ama Música 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 Música